Fala, guerreiros! Falei, Zanara! Começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo aqui bizulado com vocês. No vídeo de hoje, tá? Vim aqui pagar o bizu pra vocês sobre documentação no serviço militar obrigatório pra quem tá indo aí pro Exército Brasileiro, beleza? É uma dúvida, uma pergunta bem frequente que vocês fazem, né? Ah, Faleias, quais documentos tem que levar no dia tal? Quais documentos é obrigatório levar na seleção tal? Então, bora aí pagar o bizu. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Porém, vocês novos, né, não querem assistir os vídeos antigos, ó, tô de olho em vocês, cara. Pega os bizus no vídeo passado, beleza? Então, bora aí pagar o bizu atualizado, né? Rapaziada, primeiramente, eu não sei a data que você tá assistindo esse vídeo, né? Porém, agora 2021, tamo aí indo pra 2022, né? Não é obrigatório você comprovar nenhuma documentação na primeira etapa, na primeira fase, né? Porque pra você que não sabe, a primeira etapa, a primeira fase é o alistamento. E o alistamento, ele é feito online. Você entra aí no site do alistamento, pelo seu celular, pelo seu computador, beleza? E você vai preencher os seus dados manualmente. Seu nome, seu CPF, onde você mora e tudo mais, beleza? Então, não precisa você anexar nada. Mostrar lá seu CPF, RG, PDF de alguma coisa. Atualmente, não é obrigatório isso aí, beleza? Possa ser que no futuro mude. Por isso que eu tô falando isso pra vocês, beleza? Segundo, na seleção geral e na seleção complementar, se você for designado pra uma dessas etapas, sim, você é obrigatório levar os documentos. Que documentos? Os documentos obrigatórios. RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência, tá entendendo? Todos esses documentos, mano, certidão de nascimento, são documentos obrigatórios que tem que ter. O CAN, né? Não esquece do CAN, Certificado de Alistamento Militar, é um documento obrigatório que você tem que levar também no dia. Esses são os documentos, rapaziada, obrigatórios que tem que levar. Terceiro bizu aqui, pra quem se enquadrar naquela situação, que, mano, é o que mais me perguntam, né? Presta atenção, cara. Eu perguntei a cinco guerreiros diferentes, de quartéis diferentes, né? Antes de fazer esse vídeo aqui, e todos basicamente falaram a mesma coisa, beleza? Sim, aceita, porém, depende da situação. Por quê? Rapaziada, em algumas situações, né, você vai ter que deixar lá um comprovante de residência, você vai ter que deixar uma xerox do RG, do CPF, da sua identidade, beleza? Então, se você só tem no aplicativo, só tem aí no seu celular, você vai deixar o celular? Lógico que não, né? Então, se você só tem no aplicativo, só tem no celular, mostre pra eles, beleza? Se eles não falarem nada, se eles aceitarem, Brasil tá safo, tranquilo, amém. Agora, se não aceitar, turma na jabiraca, você vai ter que tomar aí um jeito, vai ter que desenrolar pra poder ter aí o seu documento físico, beleza? Então, fica o bizu. Em alguns quartéis, aceito, né? E pelo menos esses cinco aí que eu perguntei, eles aceitaram e tudo mais, mas dependendo da situação ali, da seleção geral, seleção complementar, tinha que deixar alguns comprovantes, alguns documentos, algumas xerox no quartel, e aí você vai ter que imprimir, beleza? Estamos juntos. Mais quarto bizu. Pra quem não tem documento nenhum, mano, essa pergunta, cara, me deixa muito puto. Por quê? O camarada tem 18 anos de idade e ainda nem tirou nem os documentos que são de graças e são obrigatórios. E aí fica perguntando, Fariazão não tem o título. Mano, com 16 anos de idade, já dá pra tirar o título. Fariazão não tem o identidade. Mano, tu nasceu, já dá pra tirar a identidade, cara. Fariazão não tem o CPF. Cara, se tu morrer, tu vai ser enterrado como indigente, cara, tu não tem nem CPF, velho. Meu amigo, corra atrás dos seus documentos, cara, é documento obrigatório, você tem que ter. Não, Fariazão, mas eles vão pedir ou não. Mano, a questão não é eles pedir ou não, é que você tem que ter, cara. Se eles pedir, você tem. Se eles não pedir, tá safo também, beleza? Último bizu aqui que eu quero pagar. Rapaziada, como eu sempre falo, sempre venho batendo na mesma tecla e eu vou dar o exemplo desses 5 quartel aí, né, dos guerreiros que eu perguntei. Cada quartel tem o seu perfil, cada região trabalha de uma maneira diferente, beleza? O que eu quero falar com isso? Tem quartéis aí que você que tá assistindo agora vai se apresentar, os camaradas não vão nem olhar a sua identidade pra saber se é falsa ou verdadeira. Se o nome da sua mãe tá correto, se o seu nome tá correto, os caras, simplesmente não tá nem aí, beleza? Infelizmente, tem quartéis que é assim, beleza? Agora, tem quartéis aí que é bem rígido, beleza? Que é bem burocrático, que pede RG, CPF, título de eleitor, cartel de trabalho, certidão de nascimento, currículo, beleza? Já teve situações aí de guerreiro levar todos os certificados, certificado de ensino médio, ensino fundamental, de curso, curso técnico, beleza? Qualquer curso que ele fez, ele levou o certificado e ainda levou o currículo que eles pediram e ajudou bastante pra ele poder ser designado e até incorporar. Em alguns quartéis é assim e, infelizmente, eu não tenho acesso aí a esse tipo de informação pra falar pra você quais quartéis são assim, mais rígidos ou mais liberais, mais upfolders, né? Então, você vai ter que perceber no dia que você for lá na seleção geral ou até mesmo na seleção complementar, beleza? Estamos juntos mais? Então, o vídeo de hoje é esse aí, espero que você tenha gostado, beleza? Acho que respondi todas as dúvidas sobre documentação, beleza? Via das dúvidas, rapaziada, levem tudo, beleza? É melhor sobrar do que faltar, porque se sobrar, tá tranquilo, tá ali dentro de uma pasta, tá dentro da sua mochila ali, beleza? Tá guardado. Usa ali em outra situação ali que possa surgir futuramente pra você, né? A xerox do seu documento, do seu documento e tudo mais. Agora, se faltar, aí você vai ter que ser um cara desenrolado aí pra poder desenrolar essa situação. Estamos juntos? Então, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreva no canal caso não for inscrito e estamos juntos mais. Forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre, fui! Tchau!